Bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, tá bom meus amores? Ativa aí o sininho na opção todas para você receber as notificações dos próximos vídeos. Aí eu vim aqui dar aquela limpeza de novo, viu gente, que é todo dia, eu tenho que limpar. Aí aproveitar aqui e mostrar para vocês. Olha que coisinha mais linda que abriu a Kira, fofinha demais, olha gente, couro de rosa com as bordinhas brancas, que linda, ó, lindinha, lindinha. Aí por aqui meus amores, eu tenho que estar sempre limpando, viu, para não acumular sujeira. Ó a TS17 está abrindo, ó que linda, gente. Lixinha está bem sofrida aqui da chuva, mas olha que coisinha mais linda. Olha para isso. Pense no amarelo, meio bronzeadinha, com cheirrisquinho, ó. Que lindeza. Lindíssima, lindíssima. Aí vamos por aqui, por esse corredorzinho que eu amo, andar por aqui, ó gente. Ó como está por aqui, né. Então tudo já de folhinha nova. As bebezinhas por aqui, ó. Bebezinha assim, né gente, que não é tão bebezinha não. Ó, as sementeiras especiais, né. Aí gente, deixa eu mostrar bem aqui, ó. Aí eu trouxe a minha look pink, né, que está enxertada na muda de galho, eu trouxe para cá, porque senão a chuva ia estragar. Olha que linda. Linda, linda. Está cheirinha de botão, viu gente. Aí eu trouxe para cá para aproveitar aí as florzinhas. Ó. Mas pense numa plantinha que o ácaro ama. Ó. Olha aqui o brotinho. Ó. Tudo cheio de botãozinho. É uma planta que flora muito, viu gente. Olha que lindeza. Ó. Aí quando coloca assim debaixo de uma cobertura, né, que ela estava exposta ao sol, né, ao tempo. Aí quando coloca assim, é debaixo da cobertura, ela sente. Cai as folhas. Ó. Carnátil. Coisinha mais linda, gente. Olha que lindeza. Já mostrei aqui ela várias vezes. Mas está sempre assim bonita. Ó. Ainda tem um botãozão aqui para abrir. Ó. Que linda. Ó. A buquezinha está por aqui, ó. Ó. Está abrindo as florzinhas aqui devagar. Porque aqui, meus amores, tem a proteção da tela também. Ó. Por isso não entra tanto o sol. Aí quando eu fizer aqui a mudança de novo, eu vou retirar. Para quando chegar no período chuvoso assim, eu tirar, é... Entrar mais o sol, né. Olha aqui. Crocante de botão. A minha sementeira. Vocês estão vendo? Isso daqui tudo foi ataque de... Ah, caroa, gente. Ó. Trouxe a petra para cá para aproveitar essas flores que vão aparecer por aqui. Ó como é que está bonita. Aí, ó. Ainda falta abrir aqui ainda. Essa daqui está mais lenta para abrir, ó. Porque não pega tanto sol. Ó. Está abrindo bem devagar. É a... Esqueci agora. É a Duang. Lindíssima. Aí, quem está crocante de flores é a minha NR12. Olha como está aqui, gente. Lindíssima. Ó. Aí eu venho aqui fazer aqui a limpeza. Tirar essas florzinhas que estão assim, ó. Porque senão ele passa para outras flores. Ó. Aí eu venho aqui e faço a limpeza. Ó. A Ruru ainda está aqui, ó. Já arranquei os dois botões que já tinha abortado, né. Que ela já estava acostumada no tempo. Aí quando faz essa mudança, ela sente, viu? Aí, minha gente, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. Ainda está abrindo nessa lindeza aqui, ó, gente. Como ela é bonita. E o perfume. Nem se fala, viu? Ela está aqui, mas está exalando aqui o perfume. Perfume assim, adocicado. Olha aí. As florzinhas aqui do brotinho, ó. Olha aí que coisinha mais linda. Ó. Está junto com a Pandora aqui, ó, gente. Como a Pandora é linda. Ó. Ela abre num tom de amarelo e depois vai ficando assim. Toda bronzeadinha. Ó. Como ela está cheia de botões. Aí dali de casa, eu estava vendo ela assim, ó. De longe chamou atenção. Essas cores, ó. Olha bem bonita. E o ácaro não deixa elas em paz, viu, gente? Ó. Ó. Está cheio de botão. Essa lindona aqui, ó. Essa aqui eu não coloquei dê nela, assim, né. Eu só chamo ela de filha da Golden, que é filha dela da Golden Faith. Ó. É uma planta belíssima. Ó. Linda, linda. E ela está assim, toda bonitona. Aí vamos bem aqui. Ó. Ó. Estão ansiados por esse botão aqui que dá pra abrir. Ó. Tem botão aqui abortado. Olha, gente. Olha isso. Né? Acostumada na chuva, no tempo, aí quando coloca debaixo da cobertura. Ela não quer segurar tantos botões. Olha ali, ó. Está vendo? Aí acaba saindo. Caindo, né? Ó. Crocante aqui de botãozinho. Ah. Miss Vietnã. Vai ficar linda, gente. Ó. Está enchendo de botões. Ó. Quando estiver toda cheia de flores, vai ficar um arraso. Olha aí. Essa daqui já está velha e eu removo logo. Ai, que linda, gente. Olha que belezura que é essa púrpura. Que linda. Aí, terminando essas florzinhas dela, ela vai pra chuva. Ó. Olha o tanto que é bonita essa cor. Belíssima, belíssima. Ah. Deixa eu mostrar bem aqui. Ó. Essa daqui eu sempre mostro ela, né? Está sempre assim com florzinha. Mas olha como ela está bonita. Agora é o 09. Aí. Ah. Eu trouxe minha cristata pra cá, viu, gente? Porque cristata na chuva não dá certo, não. Porque aí, às vezes, dá o fungo na ponteira. Ó. Você tem que estar de olho caso você tenha uma cristata aí na coleção. Aí, às vezes, ela dá um fungo na ponteira. Aí, o que acontece? Você tem que remover. E aí, acaba removendo essa belezura que está aqui, ó. Esse formato de escultura aqui. De rabinho de sereia, ó. Como já aconteceu, né? Já aconteceu com aquela dali, ó. Então, por isso eu resolvi colocar aqui as duas. Olha aí. Essa daqui é outra de semente. Ó. Já deu flores também, viu, gente? Mas olha que lindeza. Olha pra isso aqui, gente. A escultura. E as minhas bebezinhas cristatas também. Quando vem muita chuva, eu coloco lá ali no meu terraço. Pra não pegar tanta chuva. Porque eu tenho medo de apodrecer, viu, gente? As ponteiras. Porque perdendo as ponteiras, perde a beleza da cristata. Ó. Por isso que tem pessoas que não gostam de fazer enxerto de cristata. Porque a beleza dela é isso aqui, ó, gente. Além de buquê, né? Ela forma essa escultura. E graças a Deus, até agora, ainda não tive problema com o apodrecimento de caldexo, viu, gente? Só as ponteiras mesmo que apodrecem, né? Por conta da umidade. Aí aqui, olha, gente, que abriu. Olha que linda. Essa daqui é a tropical, viu, gente? São três tropicals. Tem essa. Que linda. Aí tem essa outra aqui que tá com o botão, tá pra abrir, ó. Tem o mácaro rondando por aqui. Aí eu coloquei uma soluçãozinha de barragem. Coloquei nela. Ó. Mas os bichinhos são insistentes, viu? Aí, meus amores, quando eu faço a aplicação de barragem nessas outras que ficam pegando o sol direto... Voltando aqui, meus amores. Até perdi onde é que eu tava. Que tava tendo... O pessoal falando ali, né? Então, quando eu coloco a barragem nessas que pegam o sol, elas... Elas queimam, né? As folhas, às vezes, por conta que é muito quente, viu, gente? Aí as que ficam debaixo da cobertura, que não pegam o sol direto, permanecem tudo verdinho, né? Aí, às vezes, a pessoa acha que... Não, porque eu coloquei demais. Não é, viu, gente? Ó. Ó como tá aí, ó. Tudo verdinho, ó. Só que o mácaro vem por aqui, ó. Viu? E aqui eu já coloquei umas duas vezes, já. A barragem. E já fiz até com a solução lá, com o álcool. Mas, mesmo assim, eles são muito insistentes. Olha aí a buquezinha. Cor mais linda. Cheia de botões. Tá vendo? Aí, deixa eu mostrar bem aqui a outra tropical, gente. Como tá bonita. Ó. Linda, linda, linda. Eu penso numa cor lindíssima. É tropical. Ó. Bem marcada esse detalhe dela. Aí eu tô ansiosa pra nós conhecermos essa daqui, ó. A Red Cook. Lindona. Né? Já vi foto dela na internet. Lindíssima. E eu quero conhecer aqui junto com vocês. Aí, minha gente, vamos por aqui. E... Ó. A folhada dessa daqui tá bem bonitinha, ó. Ó, botões. Olha aí. Se eu encher mais de botões, eu vou levar ele ali pra debaixo. Ó. Aqui é uma frufru, viu? Aí. Aqui é uma gudão doce. Olha, gente. Tá aí brotando. Fiz nesse cavalo. Ai, olha aí que lindinha. Que abriu. Aqui é uma sementeira, ó. Né? Então, a chuva estraga as flores. Mas também tem sempre um botãozinho abrindo por aqui, viu? Ó. Ele nunca fica sem flores. O jardim, né? Olha aí. Que linda. Ó. Gente, olha aqui apontando botões. Viu? Ela tá sempre assim. Cheinha de água. Aí, meus amores. Olha aqui o... O que acontece com minhas plantas. O que o percevejo faz, viu? É. Eu perco umas plantas assim. Cês tá vendo, ó. Olha aí. O tanto, gente. Tanto material se estragou aqui. E eu não sei nem se vai escapar ela. Aqui foi o percevejo, viu, gente? Tanto percevejo aí já tinha estrago aqui, ó. Só que eu fiz outra, né? Outra matriz. Não sei se vai pegar. Mas eles tinham um monte aqui. E tava nessa minha grandona aqui também. Eu tô sempre de olho nela aqui, né? Porque se tiver qualquer pontinho preto, eu tenho que tá removendo. Porque senão eu perco. Porque o veneno do percevejo é horrível. Olha aí, gente. Arriscadinha. Tadinha. Tá com botão na florzinha. É isso, meus amores. Eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês, né? Aproveitar que eu tô limpando. E mostrar aqui o jardim. Espere aí que tenham gostado. Curtam aí o vídeo. Compartilhem. Se inscreva, tá bom, meus amores? Você que passou por aqui e gostou das minhas rosas do deserto, né? Do meu jardim. Se inscreva aí, tá bom, meus amores? Ativa aí o sininho pra receber os próximos vídeos. Eu tô sempre por aqui mostrando a minha coleção. Mostrando o jardim. Tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.